Música Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre acidente de trabalho em desastres ambientais. O início do ano de 2019 foi marcado por uma grande tragédia, o rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Brumadinho, Minas Gerais, no dia 25 de janeiro de 2019, resultou em graves danos ambientais e na morte de mais de 150 pessoas, contabilizando ainda mais de 180 desaparecidos. A maioria das vítimas trabalhava na mineradora Vale, o que torna esse desastre o maior acidente de trabalho da história do Brasil. Ainda não se sabe o motivo que levou o rompimento da barragem. O fato é que o acidente liberou 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, sem que nenhuma sirene de perigo fosse emitida. E para falar mais sobre o assunto, estão com a gente aqui no estúdio o juiz do trabalho e gestor regional do programa Trabalho Seguro, Carlos Rebonato, e o advogado e presidente da Comissão de Direito Ambiental da UAB Ceará, João Alfredo Teles Melo. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Quase 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração despejados diretamente na natureza. Esse foi o resultado do rompimento da barragem da mineradora Vale do Rio Doce, em Brumadinho, Minas Gerais. A indústria não consegue obter 100% da jazida mineral no processo de beneficiamento. E em torno de 25% desse rejeito cai nessas estruturas e ali elas acabam retendo esse lixo do processo de beneficiamento da indústria de ferro. O minério de ferro se concentra ali e forma uma estrutura pastosa, isso no fundo das barragens de contenção e em suspensão ainda fica uma quantidade absurda de ferro. Existem mais de 300 barragens de rejeito lá na região de Minas Gerais, só da Vale. E é justamente essa estrutura de mineração ampla que ocorre potencializada nos países do sul, que envolve-se diretamente nessa questão que nós estamos agora discutindo, que é a pressão do capital transnacional para a flexibilização da legislação ambiental, potencializando os riscos, única e exclusivamente na dimensão de aumentar os lucros dos seus investidores. E o acidente em Brumadinho acontece pouco mais de três anos após o rompimento em Mariana. Mas diferente do desastre em 2015, essa tragédia em 2019 já se tornou o maior acidente de trabalho na história. Os rejeitos em Brumadinho atingiram moradores da região e também instalações onde estavam funcionários da Vale. Até o fechamento dessa reportagem, 165 pessoas tiveram as mortes confirmadas, 150 seguem desaparecidas. Quando acontecem acidentes de grandes proporções como esse que aconteceu, os dois que aconteceram em Minas, há três anos a gente teve a situação também de Mariana, a atuação do Ministério Público de Trabalho é de forma coordenada com outros órgãos, com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, com órgãos da AGU, com a Cidade Geral da União, e os órgãos que vão, de certa forma, atuar no conjunto das políticas públicas de atendimento às vítimas. Casos como esse expõem a fragilidade do quadro de funcionários das instituições que fiscalizam as mineradoras. Segundo o Ministério Público do Trabalho, apenas oito técnicos têm essa função no país inteiro. Infelizmente, essa é uma realidade, não só será, mas é uma realidade de todo o Brasil. Hoje mesmo, o secretário nacional da mineração estava falando dessa carência, dizendo da necessidade de ampliar esse quadro, falou que só tinham oito técnicos para todo o Brasil, para cuidar disso, e disse que se tiver oito ocorrências em um dia, em todo o país, ele já não tem como atender, até porque não tem como mandar só um, né? Professor João Alfredo, o que aconteceu em Brumadinho, pode ser considerado um acaso? Nunca. Infelizmente, os dados que vêm sendo apresentados, e eu diria até descobertos, desde que aconteceu essa tragédia, essa coleção de crimes ambientais, trabalhistas, penais, é impressionante aquilo. É algo que dói no coração da gente quando a gente assiste. Na verdade, mostra um pouco como as empresas de mineração no Brasil agem, com a cumplicidade criminosa também dos governos. Os dados que têm aparecido nos últimos dias, mostram claramente que a Vale tinha informações, de que a situação da parede, da barragem, não era tão segura. E há, inclusive, elementos que comprovam, por troca de e-mails, que os técnicos da empresa de consultoria, que foram emitir um relatório acerca da segurança da barragem, no final do ano passado, foram pressionados a dizer que a barragem era segura. Junte-se a isso um fato que tem sido muito pouco divulgado, levantado por um site chamado The Intercept Brasil, que mostra que o estudo prévio de impacto ambiental para o licenciamento da ampliação da barragem, ele foi fraudado na sua apresentação, não no estudo em si. Porque na legislação ambiental a gente tem um instrumento chamado IRIM, é o estudo de impacto ambiental, e tem um relatório, que é um relatório mais simplificado para a apresentação, vamos dizer, nos debates e tudo mais. O estudo é mais amplo e o relatório é resumido exatamente para conceder ou não a licença. E esse site, compulsando esses documentos, percebeu que o aspecto que estava, vamos dizer, constatado no estudo acerca da falta de segurança da barragem foi suprimido criminosamente no próprio relato. Aí, junte-se a isso o fato de você ter as sirenes que você falou bem no início, não funcionaram, e o presidente da Vale diz, não, porque elas foram engolfadas. Se elas forem engolfadas, estariam no lugar errado. Então, quer dizer, você tem uma série de fatos que mostram isso. Houve uma reunião no ano passado, de um órgão colegiado do governo do Estado vinculado ao licenciamento de barragens, onde houve uma pressão muito grande para aprovação desse licenciamento de ampliação, com apenas um voto contrário da Tereza Corujo, que era representante das ONGs. Inclusive, a Vale pressionou os trabalhadores para irem ao local, alguns deles, inclusive, estão mortos hoje, para ir ao local pressionar os conselheiros por essa liberação. E poderia falar de tanta coisa, mas mostra claramente que a Vale é reincidente, porque a Vale, todos nós sabemos, ela é uma das sócias da Samarco. Nós tivemos a primeira grande tragédia, crime ambiental de mineração, com três anos e alguns meses atrás, em Mariana, e agora, em Brumadinho, a mesma empresa, Vale do Rio Doce, responsável por isso. Doutor Rebonato, e quais as primeiras orientações que devem ser dadas às famílias de trabalhadores vítimas desse desastre? A primeira orientação deve ser partir da própria empresa, que deve lançar as CATs, Comunicação de Acidente de Trabalho, para começar o processo de indenização, tanto dos trabalhadores, quanto dos familiares dos trabalhadores que escumbiram nesse, você comentou antes, acaso, desse descaso. Embora, para a justiça do trabalho e para o direito do trabalho, faça pouca diferença se foi a culpa ou não a culpa, ocorrendo o fato, sendo de uma empresa que trabalha em atividade de risco, automaticamente, ela está obrigada a indenizar, tanto materialmente, quanto moralmente, e danos estéticos aos trabalhadores vitimados e seus familiares. Isso entra também àquelas pessoas que moravam ali no entorno e foram atingidas? Elas serão beneficiadas através da justiça do trabalho por efeito ricochete, ou seja, a Procuradoria do Trabalho tem competência, e já está fazendo, para instalar inquérito civil para ver as responsabilidades. e esse inquérito civil provavelmente irá desaguar numa ação civil pública com a culminação de danos morais coletivos. Esses danos morais coletivos, sim, destinaram-se a salvaguardar, a melhorar, a minimizar os efeitos que esse acidente do trabalho acarretou para a sociedade. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. O programa Justiça do Trabalho está de volta e hoje falando sobre acidente de trabalho em desastre ambiental. Professor João Alfredo, existem pessoas que falam em crime ambiental, outros em desastre ambiental. Qual a diferença? Veja, eu vou pegar um exemplo agora desses últimos dias, o que aconteceu no Rio de Janeiro agora, com a grande quantidade de chuvas, deslizamentos de morros e pessoas que morreram soterradas. Claro que isso tem uma relação muito forte com a ocupação desordenada, com a falta de investimento do governo por causa disso, mas isso está ligado, evidentemente, a um fenômeno da natureza, que foi exatamente um volume muito alto de precipitação de chuvas. Se você olha um tsunami, se você olha um terremoto, aí você pode falar classicamente de desastre, porque estão ligados a eventos que não têm a interferência humana. Portanto, ambos podem ser enquadrados como tragédias, exatamente pela quantidade de mortos, de desabrigados, de feridos e tudo mais. No caso do Brumadinho, como também no caso de Mariana, nós temos, eu diria, uma coleção de crimes ambientais. Se você olha, pelo menos, primeiro, a Constituição, a compreensão da Constituição, o nosso juiz Rebonato falou da ação civil pública, no caso da questão ambiental, existe o que se chama de uma tríplice responsabilidade. responsabilidade é criminal, a responsabilidade é administrativa, daí porque tem as multas, e a responsabilidade é civil, que é essa que vai ser apurada na ação civil pública que pode levar às indenizações. Do ponto de vista criminal, evidentemente, que tem um aspecto ligado ao Código Penal, que é o homicídio, na verdade, são homicídios, pode a Justiça discutir se tem ou não tem dolo, mas são homicídios. Eu diria, até usando uma expressão mais popular não tão jurídica, uma chacina. Uma chacina. Você pensar que talvez ao final chegue a uns 350 mortes aproximadamente, talvez muitos desses desaparecidos não sejam nem mais encontrados, porque estão soterrados, a lama tende a endurecer e tudo mais, nós temos isso. Então, até porque a lei de crimes ambientais, quando ela fala do crime de poluição qualificada, que é esse o caso, é poluição qualificada, que a poluição qualificada é a que leva à morte, a poluição qualificada é a que impede que as pessoas continuem habitando naquele local. Então, se no caso da morte causada à poluição, a pena for maior, nem outra lei, no caso do Código Penal, é ela que vai se aplicar. Mas você tem um crime ambiental ou crimes ambientais em série impressionante. Vou dar só um detalhe para não ir muito longe. O Brasil teve um surto de febre amarela após Mariana. As pessoas não sabem por quê. Porque a natureza está tudo relacionado. Houve uma morte muito grande de sapos, de anfíbios, que são justamente os predadores dos mosquitos, que é a mesma coisa que vai acontecer. Ou seja, do ponto de vista que vai causar um desequilíbrio ambiental que a gente não tem ideia. O Rio Doce no início, o Paraupebas agora, no caso, de Brumadinho, inclusive o nosso São Francisco. Eu digo o nosso porque é do Nordeste. Nós vamos ter água do São Francisco que vai da transposição vai ser também atingido por isso. Então, é ruim essa expressão de desastre porque ela desobriga, ela desresponsabiliza a empresa e também o setor público que devia fiscalizar e não fiscalizou. Doutor Rebonato, com relação às obrigações da Vale e dos trabalhadores com relação aos equipamentos de proteção, no caso de Brumadinho. Quais eram as obrigações da empresa com relação aos equipamentos de proteção? No caso de equipamentos de proteção individuais, nesse fato específico, eles se tornaram totalmente obsoletos. Seriam equipamentos de proteção coletiva, planos de contingência, planos de evacuação, alarmes que também podem ser equiparados a equipamentos de proteção dos trabalhadores e da população. E, pelo que vai ser investigado, provavelmente não se fizeram presentes ou se não se fizeram adequados à situação. Tanto aí o escalabro que está se revelando. Que tipo de indenizações trabalhistas a gente pode aplicar para os familiares das vítimas nesse caso. De imediato, o dano material, que são as parcelas trabalhistas devidas ou ao trabalhador que sobreviveu ou à família dos trabalhadores que faleceram. Décimo terceiro, férias, FGTS, salários, seguros, que também devem estar, devem encostar nos acordos coletivos. O dano estético para aqueles que sofreram, que sobreviveram e tiveram alguma queimadura, alguma amputação, alguma marca que fique visível. E o principal e o mais grave de todos é o dano moral, onde está se descortinando para o país uma inconsistência, uma incongruência inexplicável para um país desenvolvido. Por exemplo, segundo a lei que está no país, o trabalhador poderá receber no máximo 50 vezes o seu salário. Isso vai pegar um trabalhador que recebia 2 mil reais, que não são muitos, a maioria recebia salário mínimo, que são terceirizados, eles vão receber uma indenização de 50 mil reais. No mesmo acidente, o engenheiro ou a médica que faleceu, que ganhava 10 mil reais, vai receber 500 mil reais. Já é a dor de um muito maior que a dor de outro. E quem não era trabalhador e está à jurisprudência diz que terá, por causa da consequência, terá indenizações de um milhão, dois milhões de reais. Quer dizer, é um descaso com o trabalhador à atual legislação. Caberá aos advogados e ao Ministério Público do Trabalho pleitear pela inconstitucionalidade do artigo 223 da nova CLT, letra G, e declarar e o juiz, e pleitear que o juiz declare a inconstitucionalidade desse artigo para dar indenizações compatíveis com a realidade da situação. Como é que vai ser feito o cálculo, por exemplo? O que é que o magistrado deve levar em consideração na hora de calcular essas indenizações? A jurisprudência e a doutrina diz que o magistrado deve levar, no caso, o dano moral, é aquela dor da perda. É a dor da perda que isso é uma coisa individual, não poderá nunca ser indenizado, mas o juiz deve levar em conta o tamanho desse sofrimento que o trabalhador que sofreu o acidente ou o seu familiar teve com o advento do acidente do acidente ou do crime ambiental como o João Alfredo falou agora com muita propriedade. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre acidente de trabalho em desastre ambiental. Doutor Rebonato, a Vale está oferecendo um acordo extrajudicial, isso pode, como funciona? A legislação trabalhista admite o acordo extrajudicial antes, durante ou até mesmo após a ação judicial para resolvê-la. Certo? Esse acordo é possível desde que, como a palavra diz, ocorra o consenso, o acordo de que a pessoa está competente, está apta, está ciente de todas as consequências desse ato que ele, o trabalhador ou os seus descendentes venham a firmar. Eles precisam nessa hora estar muito bem orientados para que... Sim, muito bem orientados para saber o tamanho da dimensão do que está sendo pleiteado, do que está sendo oferecido, se é conveniente ou não aceitar extrajudicialmente ou se é melhor manter ou judicializar o assunto para que um juiz arbitre um valor mais condizente. Professor João Alfredo, a construção de barragens de rejeitos, ela pode ser feita em comunidades habitadas? Como é que funciona essa autorização? Olha, essa pergunta é interessante para a gente falar sobre questão de segurança de barragem. Outro dia eu estava assistindo um programa do André Trigueiro com um engenheiro que trabalha com isso há muitos anos, ele disse que no Reino Unido desde 30 tem uma legislação nos demais países envolvidos na década de 60 e 70 e nós só chegamos a ter em 2010 a lei 12.334 que é que estabelece a política nacional de segurança de barragens. Então, essa lei ela já tem nove anos, não, oito anos e alguns meses. ela poderia ter orientado desde que houvesse a sua aplicação entendeu? E poderia quem sabe ter evitado essas tragédias. Eu digo isso por quê? Porque a própria lei ela prevê tá certo? Além de prever as responsabilidades né? Ela trabalha com a ideia de que cada barragem tem que ter o seu plano próprio de segurança. E nesse plano próprio veja o que é que diz o inciso sexto do artigo oitavo dessa lei que deve-se indicar a área do entorno das instalações e seus respectivos acessos a serem resguardados de quaisquer usos e ocupações permanentes exceto aqueles indispensáveis à manutenção e à operação da barragem. Então, não se justifica em absoluto que você tenha como a maior parte das vítimas estava lá um refeitório abaixo da barragem. Mesmo que tivesse sido tocada a sirene dada a velocidade dada o verdadeiro tsunami dessas vamos dizer dessa onda que foi o rompimento a ruptura da barragem não daria tempo de haver essa salvação. Qual é o problema? E aí a gente tem que falar sobre isso. É um problema de natureza política. eu estava observando esse trabalho esse trabalho foi feito ainda em 2014 sobre a votação do novo código de mineração e mostra que em 2014 só a Vale deu 22 milhões de reais para candidatos. Dos 27 membros dessa comissão que estavam exatamente flexibilizando as normas com relação à mineração dos 27 apenas 7 não haviam recebido contribuição da Vale e de outras mineradoras. Quando você vai olhar o número de fiscais no Brasil todo para fiscalizar as barragens são 75. Então veja a coisa é feita está certo eu diria de forma criminosa porque essa não não é a primeira vez que acontece não há 3 anos e alguns meses atrás foi Mariana e o país ficou chocado e foram 19 mortos e foi um rio que se acabou e que chegou ao mar a poluição 3 anos e pouco depois acontece com a mesma empresa o que aconteceu no início causa aquela comoção aí se apresentam novas leis para melhorar a segurança tem aquela grita geral cai no esquecimento está certo e nenhuma lei nova está certo foi votada nem a lei que existe está sendo está sendo aplicada então nós tivemos uma situação que eu diria que a última e única notícia boa nisso tudo foi o fato de que agora nesses dias agora o Ibama negou a licença para a mineração de urânio no município de Santa Quitéria em Santa Quitéria tem a maior mina de urânio no Brasil estava prevista uma grande barragem de rejeitos lá então o Brumadinho criou uma situação que eles viram que não tem segurança e não tem água esse é outro problema quem deve ter assistido viu que há alternativas tecnológicas que não são as barragens de rejeitos com água tá certo são os rejeitos secos que podem inclusive serem reaproveitados como tijolos mas o que vale é o lucro então se vale o lucro tá certo se faz o mais barato se faz o mais barato chega uma situação que está em que vidas humanas em que meio ambiente são sacrificadas no altar tá certo desses lucros exorbitantes porque a Vale é uma grande multinacional tá certo nacional brasileira aqui mas com investidores estrangeiros tá certo que não cuida dos seus trabalhadores e que não cuida das comunidades que estão no seu entorno nem ela e nem infelizmente a maioria dessas empresas que tipo de penalidades a Vale deve sofrer no âmbito da justiça do trabalho e de outras justiças outros órgãos no âmbito da justiça do trabalho não há como se discutir questões criminais e sim indenizatórias e também preventivas caberia sim ao Ministério Público do Trabalho ao sindicato ou a qualquer interessado intervir cautelarmente antes do evento e agora vai ela vai atuar corretivamente e indenizatoriamente no campo criminal a justiça do trabalho não tem competência para essa para apreciar ou julgar esse tema isso João Fredo que outros órgãos devem entrar em atuação para que a Vale sofra as penalidades devidas nós temos inclusive na questão de crimes ambientais uma inovação inovação da lei que é que é uma lei de 1998 que é exatamente a responsabilização jurídico penal das pessoas jurídicas ou seja além dos seus dirigentes dos seus acionistas do seu corpo que toma as decisões e que podem portanto serem responsabilizados um a um por todos esses crimes a própria empresa também pode e aí isso nos chama a atenção de um fato importante nesse momento em Mariana o crime continua impune Bento Rodrigues foi destruído e até hoje a população espalhada em casas em hotéis na cidade de Mariana não tem as suas moradias reconstruídas as indenizações a justiça tem ido e voltado tem decidido depois revogado então você vive uma situação de impunidade que acabou levando essa outra situação então eu acho que hoje a justiça brasileira está no foco no sentido de que a impunidade num caso desse não pode acontecer e aproveitando até uma deixa do nosso juiz Rebonato a reforma trabalhista que criou essa limitação da indenização ela está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal se espera que o Supremo nessa hora veja o absurdo que é primeiro o absurdo que já o Rebonato falou de que uma vida de um engenheiro vale mais do que um operário e segundo a limitação em 50 salários 50 salários significa dizer que aquela família que tinha aquele pai como provedor só vai poder vamos dizer sobreviver durante 50 meses depois não terá mais então você poderá eu vi um artigo muito interessante vai ser interessante para vale que até os seus terceirizados sejam incluídos com trabalhadores para ela baixar a indenização você pode ter situações em que duas mortes três mortes diferentes do terceirizado do operário com carteira assinada e do morador lá da região três situações diferentes quando na verdade a vida humana deveria ser tratada de forma igual ok o nosso tempo acabou obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje o programa Justiça do Trabalho fica por aqui mais informações sobre o TRT será no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 8533889426 até mais e no site o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto